A 14 anos, o Guia Pepeleco de Compras é sucesso na cidade de Taubaté e região. E hoje, mais uma vez, reúne clientes, amigos e parceiros para comemorar mais um ano de muitas conquistas. É como o idealizador da revista diz, eis aqui a família Pepeleco. Fique com o Vale Shop e acompanhe os melhores momentos desse incrível evento. André, primeiramente, em nome do Vale Shop, eu quero te dar os parabéns. O evento foi um sucesso. E o que eu queria ponderar com você é o seguinte, 14 anos do Guia de Compras mais famoso de Taubaté e região. Mais um ano confraternizando com seus clientes, amigos e parceiros, ou como você diz, família Pepeleco. É muita emoção, né André? Muito, porque eu acho que é um sentimento nosso, é um dever cumprido, né? É um compromisso, nosso dever cumprido, conseguimos reunir todo esse pessoal. Como eu falei, não somos clientes, nós somos a nossa família Pepeleco, né? E graças a Deus, o que eu falo assim, nós plantamos há 14 anos atrás uma sementinha que deu um fruto. E esse fruto se chama sucesso. Muito obrigado, Pepeleco, pela parceria com o Cicred, né? Uma primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Esse evento aqui está maravilhoso, tudo muito bom, comida muito boa, pessoas muito boas aqui. Somos a empresa Reis dos Filtros, trabalhamos com purificadores de água. Desde o começo anunciamos no guia e viemos para essa festa maravilhosa. Conto com vocês na próxima vez também. Gostaríamos de agradecer ao André pela festa espetacular que está acontecendo hoje. Chamar vocês para a próxima festa. Eu estou no Pepeleco já tem quase 10 anos. Estou com eles desde o começo da minha empresa. Tem um caminhar bem longo. Hoje a festa está maravilhosa. Como sempre, eles são super dedicados a todos os seus clientes e parceiros. A Pepeleco nos tem ajudado muito nas propagandas. Graças a Deus, muitos clientes a gente alcança pela Pepeleco. E a gente só tem a agradecer ao André e toda a equipe dele. E agradecer a oportunidade de estar aqui nessa festa com fraternização que o André da Pepeleco tem nos proporcionado. Já somos parceiros há algum tempo. Temos tido um resultado excelente com essa parceria com o André. E agradecer realmente a esse momento tão especial que o André, juntamente com a Pepeleco, tem proporcionado a nós. Quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa festa maravilhosa. Faz muito tempo que a gente anuncia na revista. É uma parceria de muito sucesso. Vocês são muito sérios no que vocês fazem. E a gente só tem a agradecer. Nunca tive nada a reclamar. Só agradecer mesmo. A sua equipe é maravilhosa. E eu desejo muito sucesso para você. Porque o sucesso da revista é o sucesso de quem anuncia também. Se você quiser saber mais informações dessa festa que aconteceu, acesse lá o nosso site pepeleco.com.br E tenha acesso lá às fotos, tudo que o evento proporciona na noite de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho